Oi pessoal, passando aqui na loja eu vi essa fritadeira, eu quero comprar uma pra mim, tá pessoal? Olha só, essa é da Cadence e eu resolvi filmar pra vocês e mostrar pra vocês, olha que legal, quero escolher uma pra mim, olha o que vocês acham. Pessoal, olha só que grandona essa daqui, coloca ali a batatinha e deixa fritar sem nada de gordura. Eu achei muito linda essa daqui, viu pessoal? Olha só que linda, muito linda mesmo, se você tem uma comenta aí pra mim, tá? Eu vou mostrar o preço aí, ó, a fritadeira, ó, Cadence essa, tá? R$299 essa daqui, olha, eu vou mostrar essa outra aqui, olha que legal essa daqui, ó. Ela é, olha só, olha que linda, gente, muito lindo o design dela, ela é maior, né, o espaço dela, tem mais espaço, ai, eu tô amando, pessoal. Comenta aí qual que você tem, eu quero escolher uma pra mim e eu tô achando muito, ó, essa aqui é 3, ó, 3 litros e 300, muito legal, olha só que legal, pessoal, tem o tempo, tá? Aí ela desliga certinho, muito legal, essa é um pouquinho mais cara, 279, olha essa outra aqui, que linda, pessoal. Olha só, tem umas que tem solta nessa parte aqui, ó, dá pra você colocar uma bacinha maior, que eles têm tudo, né? Essa daqui tá 459, pessoal, olha essa daqui, que linda também, 3 litros essa, muito legal, pessoal, pra você não ter nada de gordura na comida, é muito legal. Ah, essa daqui é diferente, essa aqui é uma panela, essa é de fazer arroz, né? Olha que legal, panela elétrica. É muito rapidinho, né, pra fazer, imagina que legal. Então, olha essa daqui também, cor de rosa, eu amei, da Britânia, olha só, você que gosta desses vídeos que eu trago pra você, mostrando tudo, olha só essa daqui, ó, que legal, cada detalhe, comenta aí que eu vou trazer bastante vídeo como esse, tá? E já se inscreve aqui no meu canal pra não perder nenhuma novidade, tá bom, pessoal? Mas eu vou mostrando essas daqui, depois eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês qual eu escolhi para mim, pra minha casa, ó, panela elétrica de arroz. Achei muito legal essa panela, muito legal mesmo, olha só, muito linda, ainda mais cor de rosa. Vou mostrar aqui de novo pra vocês, ó, vou tirar aqui, ó, olha que legal, dá pra fazer bastante arroz, né? Tá vendo? Ah, muito legal. Eu quero uma panela elétrica de arroz pra mim, gostei demais. Se você tem aí na sua casa, comenta aí se você gosta da panela elétrica. Pessoal, tem muito barulho aqui, tem bastante carro passando aqui na rua, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem outras aqui, ó, de outra cor, essa daqui é 229, tá, pessoal? Agora essa daqui é 199, só que ela é menorzinha, tá, pessoal? Da Cadence também, ó, bem legal, ela é menorzinha. Mas tem a maior dela, olha só, que legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu gostei, comenta aí. E esse foi o vídeo de hoje, mostrando algumas fritadeiras e algumas panelas elétricas pra vocês, tá bom? Um beijo. Olha aí, aqui tem até um fogão, ó. Mas é isso aí, um beijo, pessoal. Que Deus abençoe a vida de todos. E olha aí, ó, fica com essa imagem. E até o próximo vídeo. Gostei muito dessa. Comenta aí qual que vocês achou mais bonita. Essa é 3 litros também. Comenta aí, tá? Essa aqui de 3,3. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe a vida de todos. E até o próximo. Tchau. Tchau.